Antes de começar esse vídeo, quero indicar a vocês a Premium Roche, a melhor empresa de hospedagem de Minecraft. Você do outro lado, que está afim de jogar um Survival ou mesmo criar um servidor de facção, Ranking Up e Full PvP, estarei aconselhando vocês a entrarem na Premium Roche. Link na descrição. A Premium Roche é a melhor empresa de hospedagem por causa do suporte e a qualidade que ela oferece. Olha só, 1GB está por 9, 2GB está por 18, 3GB está por 27, 4GB está por 36. E claramente nós também temos 20GB, caso vocês queiram. 20GB está por 180 reais, como também nós temos localização brasileira. 1GB está por 13, 2GB está por 26, 3GB está por 39, 4GB está por 52 e claramente o grandão, 16GB, está por... 16 não, 20GB está por 260 reais. Link na descrição, caso você também trabalhe com mais Linux e estuda com VPS, também a Premium oferece VPS com núcleos e CPUs melhorados. 2GB está por 36, 4GB por 58, 6GB 72, 8GB por 90. Lembrando que você pode também adequar a sua VPS da forma como você quer. Caso vocês estejam procurando, entre agora na Premium Roche. Link na descrição. E aí galera, beleza? Aqui é o Zapcraft e hoje eu vou entrar para vocês em mais outro vídeo. Nesse vídeo estarei mostrando para vocês um Java otimizado. Não, vocês não escutaram errado. Sim, ele é um otimizado e não dá nem para acreditar. Se eu mostrar para vocês, vocês vão pirar a cabeça, tá? Imagina essa taxa de TPS em 40, tá? Bom, para aquelas pessoas que estão chegando agora na comunidade e não sabem o que significa esse TPS, é meio que o procedimento do seu servidor. Para saber se o seu servidor está bom mesmo, ele tem que ficar direto em 20, 19 e 18. Se ele bater em 15, ele está lagado. E se ele bater em 10, está muito lagado e por aí vai. Eu vou depois fazer vídeo sobre esse assunto. Mas nesse caso a gente vai falar sobre um Java, que em vez de estar 20 aqui, vai estar 40 e vai estar bastante otimizado. Tá ligado? Tá interessado? Mano, é só você assistir esse vídeo que eu estarei mostrando aqui tudo em prática, passando todas as informações e vamos lá. Bom, estarei disponibilizando esse arquivo lá no meu grupo do Discord. Então, o Zapcraft, a maior comunidade de configurações e criações da comunidade de Minecraft. Vem aqui em preferência e selecione o que você quer ver na nossa comunidade. Se você quer ver só plugins, selecione plugins. Se você quer ver script, selecione script. Se quer ver build, selecione build. As categorias que você selecionar vai ter uma aba logo, logo aqui abaixo com um assunto específico. Beleza? Então, vamos lá. Bom, já quero avisar para vocês que eu estarei colocando o arquivo aqui no JAR especial. O que acontece? Eu vou explicar o que esse JAR tem. E sim, ele já está no servidor aqui da Premium. Eu vou mostrar ele funcionando. Depois eu vou colocar nesse servidor aqui. Beleza? Então, vamos lá. O que tem esse Java? Bom, pessoal, pelo que eu dei uma pesquisada sobre esse Java, ele é um Java otimizado. Isso quer dizer o que? Ele praticamente é para servidores de Minecraft. Não é para servidor survival, não é para servidor vanilla. É um servidor para survival, para você criar um sistema do zero. Sim, para você ter ideia, ele é praticamente zerado. Ele não gera mapas, ele não gera nada. Ele só coloca as configurações que realmente é importante para o seu servidor de Minecraft, para você ter ideia. Ele desativa várias funções que você não utiliza. Para você ter um exemplo, um exemplo aqui. Nós temos a animação da água no próprio Minecraft. Minecraft, nas configurações de Craft, Bucket e Spigot, a gente não consegue alterar. Nas configurações do Paper e Spigot, a gente consegue até alterar. Mas, olha só, nesse sistema específico, ele desativa. Ele deixa o servidor praticamente... Mano, ele deixa o servidor super, super otimizado. Mas, é claro, estou dizendo que ele vai deixar otimizado, mas ele não deixa otimizado no significado de tipo... Ah, se eu colocar esse sistema, praticamente meus plugs vão estar otimizados. Não, o próprio server, sem nenhum plugin, vai ficar otimizado. Bom, vamos mostrar em prática para vocês terem ideia do que eu estou falando. Beleza? Eu estou utilizando a minha empresa de hospedagem, criei aqui um Zapcraft TPS, tá? Eu vou desligar aqui para vocês terem ideia e vou atualizar. Se liga só, esse servidor aqui é um teste, tá? É um servidor onde eu faço os meus testes, depois eu vou colocar no meu grandão. Vou dar um inicializar, olha só como é rápido. Olha só, 5, 4, 3, 2, 1. Praticamente já ligou o servidor, é isso. Sim, é praticamente isso, tá? Eu posso muito bem apagar os arquivos agora. Eu vou deixar só o... Aqui, olha. Eu vou apagar, só vou deixar esse arquivo aqui, olha. Só vou deixar esse arquivo aqui específico, tá? Apaguei, vocês podem perceber, olha. Eu vou novamente inicializar. Lembrando, olha, que o mapa não tem mais. Vamos, olha, desligar o servidor. Vou dar uma atualizada e vou novamente inicializar. Inicializar, se liga. Olha, o novo começa a contar de 5, 4, 3, 2, 1. Já ligou. É isso. Mano, ele praticamente cria um mapa. Ele cria um mapa. Mas vocês acham que acaba aí? Não, não acaba. Sabe o que ele faz? Ele cria um mundo plano, tá? Ah, deixa eu fazer só uma coisinha aqui que esse sistema não faz. Eu vou só pegar a porta. Deixa eu pegar aqui a porta do servidor. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu pegar aqui. Beleza, eu vou inicializar no servidor. Já coloquei a porta. Olha só, já disponibilizou o servidor. E quando a gente já entra no servidor, mano, não tem nada. Praticamente, não tem nada. Claro, vai aparecer os mobs spawns aqui. Os mobs aqui do próprio Minecraft. Mas quando você inicializa o servidor, praticamente é isso. É vazio. Vazio. Não tem nada aqui dentro. Pra você ter ideia. É tipo um mundo plano. Tá vendo esses mobs spawns? Ele gera normalmente. Mas tipo, vocês tem ideia? Esse servidor tá tão, tão maneiro. Que se a gente colocar agora nesse exato momento o comando barra TPS dentro do servidor Minecraft. A gente tem uma taxa de 40%. Olha só. De qualquer barra TPS. Vamos colocar a barra TPS. Olha só. Olha só. A queda que deu pra vocês terem ideia foi de 39. É 40, caralho. É 40. Isso é uma coisa bizarra. Olha só. Quando você anda pelo mapa. Vocês sabem muito bem que se você fica andando por um certo tempo. O mapa começa a alagar. Porque vai puxar a memória. Por aí vai e etc. Como esse jar já é otimizado. Isso não acontece. Porque praticamente não tem nada pra puxar. Tá ligado? Não tem nada pra gerar. E eu acho que a gente não tá falando só do mapa específico. A gente tá falando das configurações do próprio servidor. Ele não gera nada. Praticamente a gente pode andar aqui infinitamente. Vocês podem perceber que lá no fundão. Tá abrindo. Eu vou tentar fazer igual o do cara lá do vídeo. Eu vou deixar bem grande. Vamos lá. Tá bem grande lá. Olha lá. Tá abrindo. Olha lá. Viu a carreira que deu agora? Olha lá. Mano. Praticamente a gente pode ficar andando aqui por horas, horas, horas. A gente vai olhar o TPS. Olha só. Olha lá o TPS lá. Tá praticamente com a 40. Mano. Esse já é 40. Mano. Esse já é tão otimizado que praticamente ele desativa algumas funções do Logo Avisar. Tipo, algumas funções que você não utiliza no servidor e puxa, assim, a porcentagem de CPU. Então, cara. Isso aqui é muito bom. E antes que vocês perguntem. Ah, que sistema é esse? Pessoal, não é um Paper Spirit. Eu já estou logo avisando. Não é um CraftBuck. Não é um Spirit. É uma versão praticamente modificada do próprio Spirit. É uma versão melhorada. Mas é, é claramente que eu estou falando coisa boa. Mas também temos coisa ruim para falar para vocês, né? Sobre esse sistema aqui. Vamos logo avisar vocês. Eu vou até fazer o backup no meu servidor. Só porque eu tenho certeza que vocês querem que eu rode esse sistema aqui dentro do meu servidor. E eu vou fazer isso. Pode ter certeza, tá? É o seguinte. Existe um lado ruim desse sistema que é o seguinte. Infelizmente, existem muitos, muitos plugins que infelizmente não vão funcionar nesse sistema. Sim, vocês não escutam errado. Existem muitos, muitos plugins que não vão funcionar nesse sistema. Por que que vocês perguntam, né? Mas por que? Porque existem algumas funções que foram desativadas. Então, né? Um exemplo, plugin de efeito. Provavelmente não vai funcionar. Provavelmente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o backup aqui no meu servidor. E quando eu fazer backup, eu vou colocar o arquivo, tá? Lembrando que eu vou deixar esse arquivo aqui, ó. Esse jar, tá? Para quem quiser fazer o download, vai ficar lá no grupo do ZC. Novamente, ó. Vai ficar nessa categoria aqui. Para quem quiser fazer o download e testar. Beleza? Eu vou fazer aqui o backup aqui no meu servidor. E quando eu fazer backup, eu volto. Beleza, pessoal. É o seguinte. Já inicializei o meu servidor. E vocês podem perceber que o meu servidor tem uma diferença. Ele tem muito arquivo. Vocês podem perceber. Ele praticamente tem muito, muito arquivo. E o que que eu vou fazer? É o seguinte. Eu vou apagar metade desses arquivos. E só eu vou deixar alguns específicos, tá? Eu vou tirar esse. Ela também vai embora. Comandos. Eu só vou deixar esses aqui específicos. Como também estaria apagando a própria Zlog no meu servidor. Então agora, nesse exato momento. Os únicos mapas e plugins vão estar. Plugins, mapa, spawn, terrenos e algumas configurações. E claramente, estarei desativando também esse Spigot. Que no caso, é o próprio Spigot. Tá, pessoal? Bom, depois de ter feito isso. Eu vou aqui em Downloads. E vou pegar o servidor. O sistema específico. Que fecha a pasta? Não. Tá aqui, ó. Esse é o nome do sistema, tá? Com certeza pra vocês vai estar outro nome. E é o seguinte. Quando enviar o sistema. Estarei inicializando com vocês. E a gente vai tirar as nossas próprias conclusões. Já estou logo avisando, né? Novamente, eu tenho que avisar vocês. Que provavelmente no meu servidor vai dar erro. Porque existem algumas funções que os plugs precisam utilizar. Que provavelmente ele desativou. Mas a gente vê e verifica se por acaso. Meu servidor vai estar com quanto de porcentagem. Beleza? Então vamos carregar lá. Ok. Voltei com o vídeo. É o seguinte. Desliguei meu servidor, tá? E já importei o arquivo Java, tá? E agora a gente vai tirar a prova. E vamos ver se por acaso vai dar erro. Eu sei que vai dar erro. Porque existem alguns plugins que eu utilizo. Que ele funciona pra Spigot. Mas vamos ver. Vamos ver se por acaso não vai dar erro. Beleza. Até agora não deu erro. Inicializou. Beleza. Alguns plugins estão funcionando. Protocolo Libre também está funcionando. Ok. Eu tô feliz porque não deu erro. Beleza? Cara, se não der erro. Eu juro que eu vou utilizar esse plugin. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Eu juro que eu vou utilizar esse sistema. E vou colocar no holograma lá. Mostrando de quanto TPS o servidor tá. Beleza? Até agora, né? Ok. Só temos que fazer a atualização. Olha, gente, já também. Jh. Ih, ó. Começamos já com o nosso primeiro erro. Primeiro erro é do Plot Squared. Ih, Plot Squared. O do Atlas. Atlas não. Atlas não. Ah, mano. É sério. Logo do Atlas. 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 Ah, mano. O Atlas é o coração do servidor. Mas tomara que não seja alguma coisa tão importante assim. Não. Claro que vou ter que coagir. Tá. Praticamente o sistema do Atlas que deram erro aqui. Tá. Tá carregando. Mais um erro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O do Otmin coisa. Geo IP. Beleza. Ok. Tá. Algumas coisas que eu posso verificar, falar a verdade. Vamos ver. My Comedy. Aqui nós temos uma pessoa. Eu acho que já inicializou o servidor. Eu tô ocioso. Vamos ver. Vamos ver se a gente vai ter uma taxa. Ou sei lá. Vamos ver de qualquer forma. Ih. Será que vai funcionar? Hum. Esse aqui não apareceu ainda. Né? Meu Deus. Do que? Tá demorado. Tá demorado. Meu Deus. Demorado a porra. O que? Eu vou ver o que é isso aqui. Ok, pessoal. Já entrei aqui no servidor. Vamos dar o logar. Mas a gente já consegue perceber algumas coisas que já estão mexidas, velho. Deixa eu me autentificar aqui no Discord. Lembrando que esse plano aqui que eu tô fazendo a minha autentificação pelo Discord, eu já fiz vídeo aqui no canal ZapCraft. Então já estou lá avisando. Beleza. Já entramos aqui no nosso servidor. E vamos ver lá os erros no console. Lembrando que esse plugin que a gente... O sistema que a gente tá utilizando não é compatível com alguns plugins. Fight. Ah, não é compatível com Fight. Olha o tanto aqui. Ave Maria. Esse aqui é o que? Aqui nós temos a aula Delta. Resumindo. Ó, pra vocês entenderem, tem muito erro aqui, pela verdade. Então, tipo, pra mim... Se eu fosse começar um servidor do zero utilizando esse sistema, é necessariamente eu saber quais são os plugins que são compatíveis. E claramente vão ver o TPS. E o TPS tá lá 4040. Então você pode perceber que realmente está top. Então, mano, agora eu deixo com a criatividade de vocês. Se você do outro lado quiser utilizar, mano, você utiliza. Eu, num caso, não vou utilizar. Porque, infelizmente, ele não é compatível com algumas versões de plugins. Então, tipo, né? Fazer o quê? E quem quiser fazer o download, o link vai ficar na descrição. E vou terminando mais um vídeo por aqui. Tomara que tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreva-se no canal. E até mais. Tchau.